Realmente o mercado da bola se tratando de Palmeiras é bastante polêmico. A notícia da vez é a possível volta de Gustavo Scarpa ao Palmeiras. Grande abraço para você que se liga no canal DNA. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Didé na Área. Torcedor do Palmeiras vive várias expectativas, né? Acho que a principal é o desfecho dessa negociação, dessa possível proposta do Alná será o Gustavo Gomes. O capitão recebeu uma oferta gigante e pelo menos parece que está analisando essa possibilidade. Palmeiras diz que não recebeu nada até agora e todo mundo diz que se pagar a multa ele vai, se não pagar, nada feito. Palmeiras também especula alguns jogadores, o Fernando do Sevilha, o Endel do Zenit. Muitos falam que o Endel está no Brasil negociando, que o Palmeiras tenta o empréstimo desse jogador e que os valores assustam, como é um praxe aí da diretoria do Palmeiras. E na verdade nada acontece, né? E a notícia da vez agora é que o Notting Forest comunicou ao Scarpa que ele está fora dos planos e que o Palmeiras tenta viabilizar o empréstimo à volta do Scarpa. Eu particularmente não acredito nesse desfecho, não estou falando que eu não acredito na notícia, não acredito nesse desfecho, pois o Scarpa saiu daqui do Brasil muito convicto do que queria, diz que não sairia de lá, da Europa, da Inglaterra, com a primeira dificuldade, mas se o clube diz que não está nos planos, eu acho que não tem porquê ele ficar lá. Repito, não acredito nesse desfecho, mas é claro que o Palmeiras tem que monitorar sim toda essa situação, eu acredito que seria um grande reforço ao Palmeiras, principalmente com essa dificuldade que o Palmeiras tem no mercado. O Scarpa postou um story no seu Instagram há mais ou menos duas horas, eu acredito que seja uma indireta para esse assunto, dizendo que a galera viaja, eu vou até deixar a foto aqui para vocês verem, e isso também dá um argumento maior para que isso seja apenas um boato, mas no futebol tudo pode acontecer, em pouco tempo muita coisa pode mudar. uma coisa eu digo, a janela de transferência é bastante curta, e o Palmeiras precisa se reforçar o mais breve possível, se quiser continuar no caminho aí da briga por títulos. E aí, você gostaria que o Scarpa viesse ao Palmeiras? é muito importante que você deixe o seu comentário, e claro, nos ajudem, se inscreva no canal DNA, deixe o seu like e ative as notificações, porque aqui tem vídeo todos os dias. Grande abraço, tamo junto! É nóis!